Agora foi, o Flamengo acertou os últimos detalhes com o volante chileno Arturo Vidal e aguarda sua rescisão com a Inter de Milão pra poder assinar contrato com o jogador. Fala nação rubro-negra, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Eu tô chegando na noite desta sexta-feira porque tem muitas informações ainda pra gente poder trazer pra vocês, informações novas. Então fica aí com a gente até o final do vídeo porque além de Arturo Vidal, eu vou falar sobre um atacante argentino revelado pelo River Plate que entrou na mira do Megão. Tem também um plano B pra lateral direita que o Flamengo vem trabalhando se não conseguir trazer o Montiel. Então tem muita coisa pra gente poder falar, além disso tem a nova parcial de ingressos, enfim. Tem muita coisa aí pra gente poder falar, desfalques no Fortaleza, fica com a gente até o final do vídeo. Mas antes, deixa eu pedir pra você se inscrever no canal, botão vermelho aqui embaixo, clica nele, se inscreve, é muito importante a sua inscrição aqui no canal Tudo Pelo Flamengo pra você poder ajudar a gente a chegar à marca dos 30 mil inscritos. E além disso, aciona o sino da notificação aqui embaixo pra você receber todos os vídeos, lives, o que a gente fizer no canal. Domingo a gente vai estar lá no Maracanã fazendo a cobertura de Flamengo e Fortaleza. Vamos falar já já sobre esse jogo com vocês e você vai junto com a gente, estando inscrito e com o sino ativado aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Compartilha também nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, deixa o seu like. E vamos pras informações porque tem muita coisa pra gente poder falar nesse vídeo, nessa sexta-feira à noite. Bom, eu começo falando sobre a parcial, nova parcial de ingressos vendidos pra Flamengo e Fortaleza domingo, 4 horas da tarde, nona rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o GE, Flamengo e Fortaleza já tem 50 mil ingressos vendidos e vários setores já estão esgotados. Ainda tem ingressos pra vender, setor sul, setor pra visitantes, porém setor norte, leste e inferior já estão esgotados. Promessa então aí de casa cheia, promessa de uma grande festa e apoio incondicional da nação rubro-negra. E o Flamengo vem com dois desfalques pra esse jogo, o Arrascaeta e o Gabigol. Já o Fortaleza estão com vários desfalques, são sete desfalques em Fortaleza, o Lucas Lima e o Felipe que jogaram, foram titulares, o volante Felipe foi expulso aí no jogo com o Clássico contra o Ceará e o Lucas Lima jogou até o final, levou o terceiro cartão amarelo. Tem também o Depietre, o Tinga, o Kayser, o Sebadios e o Vargas também. São jogadores que estão aí fora e o Fortaleza, o Voivoda vai ter que arrumar esse time aí pra enfrentar o Flamengo. Precisa ganhar de qualquer maneira, tá na lanterna e o Flamengo tem que se ligar nisso porque vai ser um jogo difícil pro nosso Mengão. Após essa sequência aqui o Flamengo, o Flamengo pode fazer o quinto jogo aí com vitória no Rio de Janeiro. Flamengo pode emplacar aí o quinto jogo e após esse jogo contra o Fortaleza, o Flamengo joga contra o Bragantino fora de casa quarta-feira lá em Bragança Paulista. O Flamengo vai terça-feira então pra Atibaia, um resort muito maneiro, confortável pra caramba que tem lá em São Paulo. Vai lá pra Atibaia na terça, joga contra o Bragantino na quarta, fica quinta e sexta-feira lá em Atibaia, treina por lá e sexta-feira vai lá pra Rio Grande do Sul, onde o Flamengo no próximo final de semana enfrenta aí o Internacional. Então esse aí é o planejamento do Flamengo para os próximos dias. Olha só, uma informação rapidinha aqui pra vocês sobre o Maracanã, é que a CBF aceitou o pedido do Vasco dia 12. O Flamengo joga lá, como eu disse pra vocês, joga no final de semana, dia da Jamorada, dia 11, dia 12, lá no Rio Grande do Sul, joga fora de casa. O que o Vasco fez? Foi na CBF e pediu pra alterar o jogo de São Januário para o Maracanã contra o Cruzeiro. O Vasco joga dia 12 pela Série B contra o Cruzeiro e vai ser realizado no Maracanã. O CBF aceitou, o Vasco aí querendo botar mais público, enfim, tá aí querendo mais renda e é impressionante, a CBF aceitou e o Maracanã então vai ter mais um jogo, o gramado aí pra suportar isso, impressionante. Bom, uma excelente notícia aqui que a gente traz pra vocês é que o Matheus França iniciou a transição e volta a trabalhar com bola nesta sexta-feira. É bom, né, muito legal porque o departamento médico do Flamengo começa a esvaziar, os jogadores começam a voltar, o Vitinho voltou recentemente aí, o Gustavo Henrique já deve ficar à disposição aí do técnico Paulo Souza pro jogo de domingo, o Diego Alves também, e começa a esvaziar o departamento médico, o Matheus França que fez a cirurgia no dia 17 de abril, ainda vai demorar pra ele voltar ainda, porque foi uma cirurgia delicada, essa situação que ele tá no campo fazendo a transição é com o fisioterapeuta e vai ser bem devagar pra ele não criar mais problema, mas só o fato dele tá no campo, né, fazendo a transição, trabalhando com bola ali perto, vendo a movimentação do elenco, isso é muito bom, isso é muito legal, uma notícia aí é muito, uma notícia muito importante pra gente poder trazer pra vocês, porque é um menino muito promissor que o Flamengo tem. Outro jogador também que tá no processo de recuperação no pé é o Fabrício Bruno, ele também foi a campo nesta sexta-feira pra fazer exercícios leves e específicos, né, e o Fabrício Bruno não tem previsão de retorno ainda, mas é outro jogador que também já está no campo. Vamos falar então aí sobre mercado da bola, né, isso porque, de acordo com o João Guilherme, na ESPN, o Flamengo tem o ex-jogador do Curitiba como alvo pra lateral direita, trata-se do Dodô, né, o Dodô aí que tá no Shakhtar Donetsk, né, da Rússia, e aí o que que acontece? É da Ucrânia, e aí o que que acontece? Eu falo com o Rússia na cabeça por causa desse conflito, né, esses problemas. O Flamengo tem ele como plano B, o Flamengo quer, na realidade, o Montiel, que é um jogador sonho de consumo, o Sevilla já falou que, né, a gente trouxe no vídeo da manhã, o Sevilla já falou aí que aceita negociar o jogador, mas tem que ser 11 milhões de euros, é o valor que eles pagaram, eles querem recuperar esses 11 milhões de euros aí, e aceita por esse valor, então o Flamengo aí vai tentar baixar, vai tentar negociar, fazer um empréstimo, ó, se não der certo nada com o Montiel, de acordo com, junto com o Sevilla, o Dodô é o plano B, um jogador aí de 23 anos, ele que foi revelado pelo Coritiba, e se deixou o Brasil em 2017, e além de defender o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ele também passou pelo Vitória de Guimarães de Portugal. Então, assim, o Dodô que aguarda a abertura da janela do meio do ano, pra ele poder negociar e jogar, porque ele tá parado por conta desse conflito que tão tendo exatamente com esses dois países aí, então vamos aguardar pra ver como é que vai ficar a situação com o Montiel, de acordo com o João Guilherme. Se não resolver nada com o Montiel, o Flamengo vai em cima do Dodô. E o que você acha, torcedor rubro-negro? Você acha que o Dodô seria uma boa opção pra lateral direita do Flamengo? Comenta aí, eu quero saber o seu comentário, ele é muito importante. Ó, outro jogador aí que o Flamengo tá de olho, que entrou no radar do Flamengo, é o meia-atacante argentino, Eric Lamela. O Vene Casagrande, trouxe no vídeo no canal dele, de que ele conversando com alguns dirigentes, descobriu, né, não descobriu nomes, mas descobriu que o Flamengo tá de olho em alguns outros jogadores. E o Rafa Belmonte, o jornalista Rafael Belmonte, ele trouxe essa informação de que esse nome agrada a diretoria e que atualmente ele joga no Sevilla também, da Espanha. E o Lamela, que é ambidestro, é um jogador que agrada demais aí a diretoria. O Flamengo tá de olho neste jogador. O Eric Lamela, ele é de 1992, ele tem 30 anos, nascido em Buenos Aires, argentino, né, ambidestro, 1,85m, ele foi revelado aí pelo River Plate, com passagem pela Roma, pelo Tottenham e tá atualmente no Sevilla, além de ter também passado, ter chance aí na seleção argentina. Vamos aguardar pra gente poder ver a evolução dessa situação, né, do Eric, ver se realmente ele vem pro Flamengo, se o Flamengo vai formalizar uma proposta por ele. Mas eu já queria saber se você conhece o jogador, né, muita gente aí nas redes sociais, né, falando que é um grande jogador, que sobraria muito aqui no Brasil, que não vai ser nada fácil tirar ele do Sevilla, né, que é muito craque, enfim. Há galera nas redes sociais elogiando bastante, mas eu quero saber de você que acompanha o nosso trabalho e comenta. Seu comentário ali aqui, ele é muito importante. Seu comentário aqui, a gente lê todos e a gente gosta muito da sua participação. Bom, vamos falar sobre o Vidal, já que a gente tá falando de mercado da bola, isso porque toda a imprensa italiana já dá certo que o Vidal fechou com o Flamengo, né. Por exemplo, o Rafa Belmonte, ele também trouxe a informação que o negócio entre Flamengo e Vidal avança e todos aqueles detalhes de luva, de salário, né, o valor, qual o valor que seria do salário, todos os detalhes financeiros foram ajustados e a rescisão com a Inter está bem encaminhada. De acordo com o jornal, o jornal La Gazeta del Sport, o maior jornal italiano, né, diz que as negociações ocorreram lá em Ibiza, na Espanha, e que o Arcondini tá passando férias, o Vidal, e que o Arturo Vidal não gostou da primeira oferta oferecida pelo Flamengo por conta do baixo salário. No entanto, ele acabou voltando atrás e resolveu baixar os valores pedidos para defender a camisa do clube. Então, de acordo com a imprensa aí, toda a imprensa italiana, chilena, de que o Arturo Vidal voltou atrás, acertou tudo com o Flamengo, os salários, tudo bonitinho, e falta agora só essa rescisão sair pro Flamengo poder assinar o contrato com o novo volante Arturo Vidal, de 35 anos. Você gostou? Você acha que o Vidal tem a cara do Flamengo que você queria? Comenta, comenta bastante. Seu comentário é importante. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você participar aqui com a gente. Um excelente final de sexta-feira pra vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de se inscrever, botão vermelho aqui embaixo. A sua inscrição é muito importante. Amanhã tem mais informações. Então, aciona o sino da notificação, que é pra você poder receber esse vídeo de primeira mão. Compartilha também pra mais amigos conhecerem o canal. Deixe o seu like. Saudações, rubro-negros. Tchau. Tchau. Tchau.